5 anos de aprisco meu querido tony queria saber de você como é que está nessa trajetória como é que tem sido sua experiência com a com a príncipe fala um pouco aí pra gente bom graças a deus o aprisco tem sido uma benção na minha vida estou aqui há cerca de 3 anos e eu posso ver que o que diferencia do aprisco das demais igrejas não que ela seja melhor mas que ela realmente é diferente que aqui você é você mesmo você não precisa ser esculpido ser moldado pelo gosto pela ideologia de alguém aqui é você mesmo aqui o pastor ele ensina que o maior que a maior mudança que pode ser na vida de uma pessoa é através do espírito santo somente através do espírito santo e nem sempre a gente encontra isso em outros lugares porque às vezes por mais que preguem que o espírito santo que muda algumas pessoas querem colocar ideologias eles querem colocar interesses pessoais interferir em sua vida e o aprisco você é totalmente livre se você é esquetista se você curte rock'n'roll se você curte axé pagode você chega aqui do jeito que você é do jeito que você está e aqui você aprende que o espírito santo é que muda sua vida então eu me sinto é 100% verdadeiro dentro do aprisco do que qualquer outro lugar então eu estou muito feliz por estar em um aprisco porque eu não consigo me imaginar em outro lugar a não ser claro debaixo das mãos de deus e em segundo lugar o aprisco e os próximos cinco anos de aprisco Tony fala aí pra gente quais são as suas perspectivas crescimento total eu confesso que eu preciso me envolver mais na obra é pedir a deus para que ele me dê inspiração para poder ajudar alex né porque alex é humano sozinho não dá e a minha expectativa para daqui a cinco anos é me envolver cada vez mais na obra para buscar mais pessoas para o reino de deus isso aí esse foi Tony o trilheiro da aprisco e você tem mais uma estrelas aí em 2012 também amém valeu